O fascista só vê a flor concreta Ele não sabe ver os pontos que estão além da reta Um fascista é alguém que não confia Pro fascista a palavra noite é tão somente o contrário Da palavra de eu O fascista é alguém sem poesia O meu revolver é o estado de espírito E o pessimismo é luxo de quem tem dinheiro A covardia impera sobre a ignorância Mas a esperança é substância pra mudar Mudar as coisas de lugar Uma cidade triste é fácil de ser corrompida Uma cidade triste é fácil ser manipulada No contra-ataque da guerra Pra não viver dando murro em ponta de faca No contra-ataque da guerra Ninguém nessa terra vai comer farinha Eu quero ver você dizer que não vai ter mais frevo Eu quero ver você dizer que não vai ter mais frevo Eu quero ver você dizer que não vai ter mais frevo Eu quero ver você dizer que não vai ter mais frevo Eu quero ver você dizer O frevo é um ser humano O frevo é o nosso rock O frevo é a luta armada Dezenaide, de capimba, de esporte Meu corpo é uma cidade Com pernadas de aço Pra furar um buraco Na rocha do egoísmo A revolta do passo Ferrolho, tramela Rojão, abri-alas Tesoura, martelo Espalhando o braço Ferrolho, tramela Rojão, abri-alas Tesoura, martelo Espalhando o braço Ferrolho, tramela Rojão, abri-alas Tesoura, martelo Espalhando o lula E ferrolho, tramela Rojão, abri-alas Tesoura, martelo Espalhando o braço Eu quero ver você dizer Eu quero ver você dizer Eu quero ver você dizer Que não vai ter mais prevo Eu quero ver você dizer que não vai ter mais três Eu quero ver você dizer Uma cidade triste é fácil de ser corrompida Uma cidade triste é fácil de ser manipulada E o contra-ataque da guerra Um corpo liberto deixa a mente afiada No contra-ataque da guerra Arte!